Aí pessoal, não ficou profissional não, mas igual o que a rapaziada faz aí, mas ficou bom, viu? Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza pura, que que nós tá 100% hein? Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal e pra quem não me conhece, meu nome é Gerson Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um coxa aqui, semi-automático, um comedor que eu mesmo fiz Não sou profissional na solda não, mas fizemos um comedorzinho aqui e tá funcionando, viu? Olha lá pra você ver, já fiz o teste nele ontem, fiz o teste hoje, nesses porquinhos que eu tenho solto no mangueirinho que eu tenho aqui ó De cerca elétrica, tá? Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre cerca elétrica, tá? Porque muita gente tem dúvidas aí se cerca elétrica segura mesmo os bichos, eu vou tá passando aí pra vocês aí Tá ok? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí pessoal, pra vocês verem ó Funciona que funciona que é uma maravilha, tá? E detalhe, não suja a ração, tá? Desde ontem aqui ó, eu enchi o pote Olha lá pra você ver ó Não suja a ração, por mais que esteja nesse mangueirinho aqui ó De cerca elétrica Olha aqui pra você ver ó Tanto que ficou bacana ó Tá vendo? Olha aí ó Molecada chegando aí Pra comer Tanto que funciona bacana ó Tá vendo lá? Eles mesmo puxam lá pra você ver ó Eles mesmo puxam lá o bicho A comida de lá Olha o tamanho desse moleque Tudo criação nossa aqui tá? Esse aqui são Eu vou destinar eles pra abate Mas eles são Pietran Tem Pietran com Landraci E Pietran com F1, tá? Olha só pra você ver que padrão Que padrão Pietran com Landraci Esse aqui é Pietran com F1, tá? Só que eu já castrei eles Pra você ver ó A traseira desse bicho Já tá já no ponto de abate Vou esperar eles aqui mais uns 15, 20 dias Pra começar a bater Pra você ver Que leitoada mais top Tá? Deu só esse pequenininho aqui Porque Quando ele nasceu Olha lá pra você ver ó Tem até uma cicatriz ali ó Rasgou a barriga dele Mas mesmo assim Eu consegui salvar ele Aí vamos voltar ao assunto aqui do vídeo Aí pra você ver ó Que coisa mais top O coxinho funcionou Que é uma beleza Viu pessoal? Como eu disse Não ficou profissional não Mas Tá resolvendo meu problema aqui Tá? Mostrar pra vocês aqui dentro Olha lá ó Açãozinha A regularia Esse RRM Eu já coloquei no ponto Que desse certinho a ação Tá certo? E a bicharada E a bicharada vai comendo Eles mesmo puxam lá de cima E ela vai descendo Tá certo? E depois eu quero fazer um vídeo Que eu deixei aqui um Pietran com Landraci Aqui ó Depois eu quero fazer um vídeo Pra vocês Deixa eu ver qual que é o barrom Eu deixei um aqui Pietran com Landraci Pra fazer o cachaçinho Não é... Deixa eu ver se é esse também não Aqui é esse aqui ó Deixei esse aqui ó Pra fazer de barrão ó Pietran com Landraci Tá certo? Olha o tanto que o bicho é bruto Olha o tanto que o bicho é bonito Pai Pietran Mãe Landraci Pior tá? Esse aqui eu vou tá Fazendo um cachaçinho Pra gente Pai pra você ver Pai pra você ver Coisa Coisa bonita Ó Certo? Esse é o nosso futuro reprodutorzinho Vou cruzar isso com a branca agora Com as porcas brancas Pra tá fazendo Pra tá fazendo Swing de corte né Esse é o cachaçinho Que eu deixei pra nós Top Mas top Mas tá o que pessoal? Mostrando só pra vocês aí O vídeo aí Do comedor Que ficou top demais Agradei Tô muito satisfeito tá? Resolve o problema Que é uma maravilha Tá ok? Pode Quem quiser fazer Pode fazer Tem um que vai sair mais bonito Porque o meu Mas é isso aí O comedorzinho Resolveu o meu problema Tá? Olha aí o bruto aí Ó O bicho é bonito Tá certo? Depois eu quero tá fazendo um vídeo Pra vocês Sobre isso aqui ó Cerque elétrico Se vale a pena Se vale a pena Ou não vale Tá? Falei pra vocês aí Ó Está lerdo E é isso aí pessoal Vídeos em curto aí Pra nós Tá? Mostrando aí Os porquinhos que eu tenho No mangueiro aqui No mangueiro aqui E Mostrando que o comedor aí Funciona Mas funciona Que é uma maravilha Beleza pessoal Olha aí pra vocês Vê Só o ouro Então pessoal Se você agradou do vídeo Deixa aqui like aí Deixa o positivo aí Que nos ajuda bastante Vou tá fazendo uns vídeos aí Dos leitão Pietran Que nasceu Os leitão Tão muito bonitos Muito bacana Vou tá mostrando Pra vocês aí Tá certo? Então pode ficar aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você tá por dentro Aí das novidades Aí do canal Beleza? Então valeu pessoal Até a próxima Fui Tchau